Calma, calma pessoal, o ano do vídeo começar, só queria pedir pra você entrar no grupo do Roblox, o link tá na descrição do vídeo, toda semana tem skin novo do seu anime favorito, então já entra lá cara, compra o seu skin e me ajude a continuar produzindo conteúdo aqui no Youtube, ou só vira membro que já ajuda pra caramba. Agora bora pro vídeo que ele tá muito da hora, bora lá. É rapaziada, pra quem tá ligado, dia 8 de janeiro o Anime Fight Simulator vai tá atualizando né cara, o seu update 18 vai tá chegando, e obviamente até lá a gente vai ter que farmar muito cara, pra ficar bem forte, se preparar pra uma possível atualização que vai tá cara cara. Nossa, eu tô aguardando, porque vai ser caro pra tá indo pra próxima, vai ser caro pra tá gerando, então ele vai ter que ficar bem forte até chegar lá, e hoje cara, vem aqui pra passar pra vocês algumas dicas, no caso vê com vocês que o novo evento que chegou aqui pra gente no Anime Fight Simulator, que vai tá ajudando pra caramba nesse farm. Junto a isso também cara, que por sinal ele tem um presente ali, bora até abrir o presente cara, fica que eu não tinha nem visto ele, bora chegar aqui, cadê vem aqui né cara, vem aqui, opa, calma, não bora aqui não né velho, tem que vir aqui, cadê vem aqui né, ok, deixa batendo aqui no presente, Mas bora lá, hoje a gente vai tá falando sobre esse novo evento pessoal, e também passar pra vocês o código novo aqui, de ano novo aqui pra vocês né cara, que no caso de 2022 pro sinal, hoje é dia 1º de janeiro de 2022 pessoal, então mano, Feliz ano novo pra todo mundo, eu espero que tenha sido um ano muito bom pra vocês, que esse ano cara, seja melhor ainda velho, porque tem muita coisa pra tá vindo, muito vídeo pra tá postando cara, e muita coisa pra acontecer na comunidade de Anime, que se tudo der certo cara, muita coisa boa tá vindo por aí ok, então, feliz ano novo pra todo mundo, e bem vindo ao canal se tu for novo cara, lembrando como sempre deixa o like aí, compartilha pra geral, se é que é chato pedir, pra ajudar pra caramba, e óbvio se você for novo, se inscreva cara, pra ativar o sininho de notificações, e receber todo o próximo vídeo ok, Mas bora lá pessoal, tendo isso em mente, bora mostrar pra vocês logo o código novo, o código novo em questão é o 2k22 cara, no caso aqui, no caso 2022 digamos assim né, e utilizando ele, a gente vai tá ganhando alguns itens, ele tem eles aqui, um token se eu não me engano né cara, exatamente, vai tá ganhando um token aqui, e os outros itens aqui, eu não sei exatamente quais foram cara, se eu não me engano foi item normal de XP e tal, eu acredito que tenha sido aqui de luck né cara, deixar aqui né, mas o mais importante que eu queria realmente pegar cara, era o token, Porque o token vai ajudar pra caramba velho, por quê? Porque o token sempre é bom ter né cara, sempre bom tá fazendo lá tudinho aqui, no caso aqui, no caso sempre fazer aqui, no caso o de lucky kingdom né cara, porque vai dar muito, e nossa tem o multi open cara, é um dos negócios que é mais legal de ter cara, porque ajuda muito realmente, porque sem multi open cara, fica triste em algumas ilhas, então é sempre bom ter ele aqui garantido, pra gente tá pegando e girando né cara, tanto que hoje, aproveitando o novo evento cara, bora tá participando aqui logo aqui de um token tá velho, utiliza ele aqui que a gente vai tá pegando, e a gente vai tá testando aqui, Aqui no caso, no caso aqui, eu chamo isso de all style né cara, não sei como é que você chama, como é que você chama né cara, no caso, é defense mode né, digamos assim né, exatamente né, defense crystal aí pra vocês, então bora fazer aqui né cara, só que primeiramente bora falar aqui, aproveitando esse tempo, falar aqui sobre esse novo evento né cara, pra quem tá ligado, o evento ele chegou pra ser um evento de ano novo e tal, tudo certinho né, e ele obviamente veio com os boosts que sempre tem né, em eventos, só que esse aqui em garantia velho, veio com um evento muito bom assim, pra quem quer farmar pro update velho, Pelo simples e fácil de dar os 3 boosts que eu, pelo menos eu, mais curto né cara, eu gosto do boost XP, porém esses 3 aqui em questão são os mais importantes, pelo menos eu gosto mais deles assim, pra tá farmando, que no caso são o de dano, que é o dobro de dano cara, que esse é o melhor, vou explicar pra vocês o porquê, o dobro de luck, que também é no caso 2 mais luck né cara, que também é muito bom, e os 2 vezes de end, que também é absurdo de bom, cara e vai ajudar pra caramba velho, deixa até batendo, vou deixar batendo aqui enquanto eu falo né rapaziada, Só que aí beleza, tem aqui todos esses boosts e tal, só que Jandro, por que que tá tão bom aqui esse evento? Porque pra quem tá ligado né, o 2 vezes lá de dano né, no caso não é 2 mais dano, no caso é 2 vezes de dano, então multiplico seu dano, que era de 2 por exemplo, o meu vai pra 4 cara, aí você fala Jandro, isso é pouco velho, isso é muito rapaziada, por que? Eu que tava com tipo 500 bilhões de dano por aí né cara, agora eu tô com simplesmente 1 trilhão rapaziada, 1 trilhão aqui tudo somado, e mano, isso não é pouca coisa, isso é muita coisa, imagina os caras que tá tipo mais fortes que eu, tipo os caras com 2 trilhões tá ligado? Ficou mais absurdo ainda velho, então esse sim vai ser um boost que vai ajudar o pessoal que quer farmar e tal, principalmente na última ilha que tá, fica até mais fácil né, pra mim sinceramente, eu que tava tipo pegando mais de 20 minutos num boost cara, agora desceu pra tipo 20, desceu pra 15, então tá bem mais fácil, E agora com ele cara, vai facilitar mais ainda mais, porque a gente também tem o dobro de yen que tá adicionando isso aqui, a gente agora tendo por exemplo que 20,1 aqui de yen cara, isso é, nossa, é absurdo cara, fora o de luck que a gente pode também tá utilizando pra pegar os futuros secretos aqui, tanto de Fire Force, tantos outros mundos que a gente tem que farmar cara, porque eu quero pegar o Boros aqui pra poder utilizar logo esse negócio do Saitama pra ver se a gente pega uma passiva boa nele, tentar pegar o seu shine né cara, que faz tempo que eu não tento pegar um shine de secreto aqui no Anime Fighter, Então a gente tem que tentar pegar pra ver se a gente consegue né, adicionar no time, porque vai, nossa, eu já mostrei pra vocês em vídeos passados como é que é o shine cara, então vai ajudar pra caramba ter ele no time pra gente tirar aqui os secretos e tal, tirar no caso os supremos né cara, deixar a diferença tipo no mínimo os supremos shine, que a gente tem também que pegar aqui no mapa de flame, que a gente já vai ter já a nossa quinta aqui, Mythical Shine também, no mapa de Flame City né cara, no caso o mapa de Fire Force tá, então a gente tem que ficar ligado nisso né, e aproveitar do evento pra gente poder tá fazendo isso, Até porque a gente tem até dia 8 aparentemente pra tá aproveitando dele, talvez eu acho que o evento vai sair um pouco antes né cara, como sempre né, só que é bem provável que ele dure talvez uns 2 dias a mais né, bom tá aproveitando 2 dias pra tá farmando em questão né cara, e nossa, é isso né cara, deixar isso aqui logo dito pra vocês ok? Mas foi esse vídeo pessoal, queria trazer ele pra vocês logo pra dar esses avisos aqui, passar pra vocês os novos codes, e fui avisar vocês realmente sobre isso aí, porque cara, esse evento é sempre bom tá aproveitando, porque a gente não sabe quando vai ter o próximo né cara, porque já vai passar o ano novo, qual vai ser o próximo evento que vai tá vindo aí, comenta aí pra vocês ok? Mas foi esse vídeo pessoal, vou continuar aqui fazendo aqui o Defense Mode, cara, vou continuar fazendo ele aqui pra ver se a gente consegue logo aqui farmar os Multi Open pra deixar abrindo futuramente né, cara, também em X Metrópole, acho que não né, lá não talvez, mas no último mundo a gente vai tentar fazer porque a gente vai ter mais o Token pra tá utilizando ok? Mas foi esse vídeo pessoal, muito obrigado por ter visto aqui, espero que vocês tenham curtido, e eu vejo vocês, até o breve vídeo, Denim Fight Simulator aqui no canal, tamo junto e até a próxima pessoal, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho